Oi gente, meu nome é Valentina X, bem-vindos para mais um dia aqui no canal. Vocês já sabem exatamente o que está acontecendo quando temos copos e pessoas aqui. Hoje vai rolar um taca na cara, especial fofocas da festa, mais alguns assuntos aleatórios. Hoje eu estou com a Lella, com o Nicolas, com o Guto e comigo mesma. Uma representante das 15, uma representante dos príncipes e uma representante dos convidados que causam. Menos importante. E atenção, porque vai ter uma regra nova. Dessa vez a gente vai ter dois óbitos do capeta e a gente também tem dois sólidos, que é farinha e café. Mas se você estiver limpo e você sortear café ou farinha, não pode alguém você, porque não vai grudar, não vai fazer caca, não vai ficar nojento. Então você vai ter que sortear outro papelzinho e depois jogar a farinha. Então é isso, meus amigos, vamos todos começar com a brincadeira. Dois, dois. Guto, comece. Vem demais. Como? É Valentina, é Valentina, eu vou começar. Ah, lembra que ele tinha na hora. Foi alguém na sua festa que você não queria que tivesse ido? Foi. Foi assim a história. Eu estava jiva, tipo, vendo minha vida, assim, na baladinha da festa, tutus, tutus, huê, huê. E aí chegaram os meus friends e falaram, caraca, eu não sabia que você conhecia o Carlitos e o Gabriel Jacomi. Aí eu fiquei, tipo, quem é esse? E aí depois eu descobri que eles são amigos de uns amigos meus e eles, tipo, brotaram na minha festa, eles entraram com o nome de outras pessoas e, tipo, eles só estavam lá vivendo a vida. Eles foram? Eu não sabia. É, porque eu expulsei eles rápido, agora vai chegar a parte da expulsão. E aí, eu cheguei nele, a gente vai estar mandando lá, aí eles iram me abraçar, aí eu já fiquei, tipo, quem é você, senhor? Aí eu falei, mano, o que você está fazendo aqui? Aí eles, ah, não, sei lá quem me convidou. Aí eu falei, tá, a porta é ali, você pode se retirar. Aí eles foram embora. Não, faltava não sair também, né? Não, não, não saia. Eu vou sair com segurança. Next question. Ah, ela, ela. Guto, quando você começou a ficar com a Valen, você estava com outra menina? Não. Não. Não estava. Eu acho que mentir não vale, você sabe a regra. Não, não, para. Mentir não vale. Eu não estava, eu não estava. Sorteia. Não, eu não estava. Não, não estava. Não, não, sorteia. É a regra. Creme de leite estragado. Isso. Ah, não. Ah, e na cara. Ah, e na cara, e na cara. Tem mais nós. Obrigada. Uma vez, uma vez, uma vez. Aêêêêê. Nossa. Vou responder todas. Valen. Ah, não. Eu fiquei sabendo que hoje em dia você não é mais amiga de alguma das suas quinze. Quem que é? Não vai responder? Tinta azul. Tinta azul. Eu que jogo? Eu que jogo? Nossa senhora. Ei, ei, ei. Lela, vou contar uma história e você vai ter que me dizer primeiramente se ela é verídica. Dia 3 de agosto, no X-Valley, no caso Minha Festa, você é o de casalzinho com um menininho, um garotinho carioca, Murilo Silva, e no dia seguinte, uma amiga sua, Vitória Ortiz, está o de casalzinho com um garoto chamado Menino Subscrível. Correto? Não. Correto sim. Não. Aí vocês estavam os dois casais, e vocês o que? Suam. A Vitória ficou com o Murilo, e o Vinícius ficou com Maria Gabriela Lela. Sim, Maria. Mas que eu saiba, no começo o Vinícius não estava ficando. Então parece que ela não sabia a própria história, coitada. Tá bom, vamos deixar passar. Não, a história do Vinícius com a Vitória, eu não sabia, porque não era a minha história, mas na parte que eu peguei o Vinícius é verdade. Mas na verdade vocês trocaram de casal? Sim. Que fofo! Nossa, fica assim fofo! Nossa, que coisa mais linda, parece que me dá dito. Adorei. Barone. Fiquei sabendo, né, os últimos boatos, só que Barone e Ananda estão juntinhas, né, mas infelizmente é com eu que Ananda se mudou. Você tem mãe a te falar, dois moleques que você tem ciúmes assim, que você, mano, nossa. Eu tenho ciúmes? Na Ananda, assim, que você fala, nossa, eu sou desses dois malucos. Por causa Ananda. Então, só que eu tava na festa dela lá e tinha um moleque que, mano, nem sei se era com ela, não é que eu desgrudava dela, não sei o que é o moleque. Descreve, descreve, eu vou ver se a gente sabe. Não, mas eu não lembro, não lembro. Não lembro! Só que aí eu sei que um moleque veio me cobrar, o cara não parava de me olhar, eu na festa, mano, já tava atacado já na festa. Eu falei, eu tô olhando o quê? Aí o amigo do moleque veio, veio falar comigo e tal. Aí depois o moleque veio falar comigo, mano, eu te acompanho, eu vi que você tava na igreja, eu comecei a chorar, mano. O cara falou que eu era da igreja, que me acompanhava, eu falei, cara, vou bater num cara que me acompanha, que vê que eu sou da igreja. Ai, que fofo! Aí eu fiquei mal sentindo. Eu não entendi o que é a história. Mas tem um amigo meu que é muito talarico, que é o Luiz, mano. Luiz Gasparo, o cara mais talarico que existe. Pegou uma areia e safá, talaricão, tá ligado? Tá bom, eu posso fazer a pergunta? Barone! De novo? No X Valen, por que você não ficou com a Ananda? Explica a história com detalhes. Eu tava viajando, aí eu tava trocando ideia com ela. Aí eu falei, mano, vamos ficar lá na festa, e tudo mais eu falei, beleza. É hoje, né? Demorou. Eu lembro, eu lembro. Eu tava nessa relação. Aí eu fui pra festa como? Felizados, vou dar uns beijos. Aí cheguei lá na festa, eu comecei a trocar uma ideia com uma amiga minha, tipo, mano, a gente ficou um maior tempo conversando de trabalho, um monte de coisa. Aham, sei. E aí a Ananda chegou, ah, vocês vão ficar? Aí depois eu chamava a Ananda e ela meio que saiu. Eu falei, mano, qual que é? É hoje, é hoje. Aí eu dei um selinho. Ela falou, ah, eu tô passando mal. Não vou beijar a menina passando mal. Coitado, eu não vou? Eu vi, eu vi, você falou comigo. Aí eu falei assim, você quer alguma coisa? Aí ela falou, tô com fome. Eu falei, você quer comer o quê? Eu falei, tem hambúrguer nesse cara. Não como nada. Aí ela falou, sou vegetariana. A doidinha CLG. Fica lindo, vocês não se beijaram na minha festa? Ah, foi só um selinho só. Ah, calma. Mas depois da festa a gente se viu bastante vezes. Ai, isso significa que roubou várias coisas. Não falei nada. Guto. Com quantas pessoas dessa mesa você já ficou? Tá ligado? Três. Deu. Deu. Duas. Duas. Duas? Não vou falar quem. Não vou falar quem. O Barone lembra bem. O Barone lembra bem. Então é isso. Vai, eu. Barone. Eu de novo? Quem beija melhor? Marissa ou Catarine Bascoi? Mano, eu... Ele vai responder tudo, mano. A Marissa, no beijo, ela chupava a língua, mano. Juro por Deus. Não, independente. É diferente o beijo. Tem que encaixar. Resumindo. Catarine Bascoi, beija melhor pra você. Quem tá falando? Não falei nada. Não falou, ele só... Você não vai responder? Já respondi. Quem responde? Não fala o nome. Nome. Beijo não é uma questão de... Não. As duas beijas bem. Tá bom. Vai. Próximo. Vai, vida. Valentina Chu. Duas meninas que ela sente muito ciúmes, assim, que... Com você? É. Não, de mim, assim, sei lá. Você sente muito ciúmes, assim. Acho que eu não tenho gente que vai sentar muito ciúmes. Não, fala. Tem sim. Óbvio que tem aquela que te tira do sério, é óbvio. Tinha, mas agora não tem mais. Mano, Valentina, você é a pessoa mais ciumenta que eu conheço. Ela não quer responder, não quer. Sorteia, sorteia. É, eu tinha ciúme da Nanda, com você, porque vocês eram muito grudados, e da Manobuzato, que era uma das minhas 15 e ficava atrás do Guto 24 horas por dia. Olha isso. Tipo, mano, eu amo muito as duas, só que ela tinha ciúmes. É, mas... É isso que tem ciúmes. Valentina. Oi, linda, tudo bem? Casa, beija, mata. Guto, Galor e Jojo. Nossa, gente, vai usar lata assim? Nossa, meu irmão. Vômito. Não, eu vou responder, óbvio. Não, 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 não. Já se ensinou. Já pegou, mano. Guto, você quer jogar? Porque eu não tá fingindo fazer isso. Ela não quis falar que casava comigo, foi isso. Ai, eu comprei uma xícara. Ah, foi tudo... Ai, que nojo. Fora, fora. Sua xícara. Eita, o que foi isso? Nossa, velho, piscou uma luz. Escove, escove, escove. O que será que é isso? Nossa, estou agustada. Um fantasma, óbvio. Quantas meninos você já pegou? Quais? Não lido com números. Tinta cor de burro quando foge. Ai, já dá tinta. Pelo amor de Deus, o que é isso? É tinta marrom? É tinta marrom. Como é uma pergunta de um menino aí, eu não sei. Deixa a Vale jogar nele, 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 nele. Nossa. Nossa senhora. Lela, quem era a pessoa que você tinha mais ranço naquela festa? Nossa, mãe, eu acho que ninguém. Nossa, você está muito boazinha pro meu gosto. Cadê a Lela que eu conhecia? Eu sou boazinha, mãe. Cadê a Lela que eu conhecia? 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 Ah, é verdade. Mas eu não tenho ranço dele, mãe. Eu que fiz merda com ele. Me too. Sorteio. Você quer falar da Lela? Ae! Aue da Lela, aeee! Gente, Gu! Gu, eu não te odeio. Odeia! Opa! Fiscou a tela aí, hein? De novo? Fiscou. Vai, vida, você. Não, vou apertar pro barone agora. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Não, não. Quais são as meninas mais feias que ele já ficou? Ah, meio chato falar isso aí em vídeo, né? Pega! 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 Farinha. Não pode, nem pode de novo. Não, é rega. E aí? Pega água. Água laranja. Tinta laranja. Pode jogar? Pode, pode. Eu deixei você colocar a mão no olho? Desculpa, bate ou se tá? Eu tenho dois dedos com o óleo. Eu tenho dois dedos com o óleo. Tira o óleo. Não ganhe. Não ganhe. Não ganhe. Não ganhe. Não ganhe. Você afogou. Foi na maldade. Gente, se tiver vários no fundo, ignorem. Tá rolando uma culpa aqui na frente de casa. Tá rolando aqui atrás do pagodão do show. Aqui, ó, conheceu o 4x4k no fundo também. Me diz não ter saudade, orgulho e vaidade. Já que ela falou, né, de você pegou fulano, depois inverteu. Quem que beija melhor? O Murilo ou o Vinícius? Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Olha pra cá, Lela, olha pra cá. Que chama do rosto, tio? Dá um sorrisinho, dá um sorrisinho, dá um sorrisinho, dá um sorrisinho. Aê, deitou! Ah, Lela, toma cuidado que o dente dela tava laranja. Olha aqui na laranja aqui também. É, ele vai beijar meu dente agora. Eita, o que foi isso? Piscou de novo, gente. Olha, a gente tá ficando com medo, na moral. Tô com medo. Guto, se a gente não tivesse se namorando, quem você beijaria na festa? Não vale falar a ninguém, senão você vai não votar. Puxa, não posso ser seletivo? Ah, não. Não, ninguém. Ninguém? Toma, tá claro. Ah, não, parou. Toma, não. Toma, não, toma. Segunda vez já. É, segunda vez. Ah, não. Tô me roubando o jogo. É sério. Vômito! 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 Olha isso, mano. Ah, é, não pode mostrar, né? Quero saber da Lela quem é a, tipo, a 15 da Valen mais desfavorecida. Favorecida. 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 Mano, não tinha ninguém. Toma. Justo. E eu nem sei. Esse aqui tá preso. Ha, 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 ha. Não sou o dente dela de novo, ó. Olha, ela tá que tá sozinha. Finaliza aí, pelo amor de Deus, eu tô muito frio. Valens. Valens. Muxis, Valens, você escolheu suas 15. Aconteceu alguma troca? Se sim, quem você trocou? E você se arrependeu? Sim. Ah, eu não ia chamar isso, eu ia chamar a Helena, só que, porque eu era mais troca da Helena na época, só que aí ela tava viajando, ao voltar um dia antes da festa, ela não ia conseguir nos ensaios. E aí a Isa foi lá, e eu fiquei muito feliz, porque tipo... Mas teve mais uma troca. Teve duas trocas então. Tá vindo. Toma. Toma a finalizeda. Toma a finalizeda. Toma a finalizeda! Só um spoiler. Já foi tudo? Tentida. 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 Bom, gente, foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado porque a gente não sofreu pra nada. Deixa um like se inscreva aqui, me sigam no like, porque eu tô mostrando vários vídeos superlegais lá. E também não esqueçam de comprar meu livro, o primeiro link aqui na descrição. E é isso, um beijão. Tchau, tchau. Augusto, eu vou te matar!